Aos mais sertanejos não cabe muita explicação, aos menos sertanejos puxem uma cadeira porque algumas respostas do hoje estão no ontem. O mundo tem girado diferente, a canção dos nossos dias saiu do modo repetir, nosso disco entrou no lado B. Ao pé da letra, o lado B do vinil que seus avós e pais colocavam nas vitrolas guardava as músicas que não faziam parte das apostas certeiras de sucesso. Para mim, o lado B é intimidade, profundidade, sou eu no refúgio de casa ou na presença dos amigos, onde o eu é escrito com letras maiúsculas. E se te dissessem no ano passado que esse ano as apostas seriam contrariadas, que você e o mundo inteiro seriam obrigados a colocar para fora o seu lado B? Você acreditaria? Transformados? Todos nós fomos. Nostálgicos? Todos nós somos. Por enquanto, cai essa chuva forte de incerteza em todos os cantos. É no calor das emoções mais marcantes que nos aquecemos. Futuro incerto ou passado ideal? E isso só o tempo vai dizer. Boa noite! Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente O sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo A respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Sem amor a esperança é perdida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Na respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Aê! Muito boa noite, meu povo! Pegue tudo aquilo que é seu E vá pra bem longe de mim Que eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vá embora Só deixe uma fotografia No bolso do meu paletó Ficar com você Sem você Te querer por querer Eu prefiro só Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mando embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Tudo que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mando embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Eu não te quero mais Oh coisa boa Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos Você vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Não te quero assim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando Entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo Estou sentindo Que aos poucos Você vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração lhe entreguei Será pra sempre em meu coração Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Alô, Carlos Melo, aqui no Alô Live DJ da Cota Oficial Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer É, menino É, menino Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Mãe Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é o jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Mãe Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Jonas Somos Palmeirense, Jonas O amor é um abraço O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Eu vou te viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Coisa boa, menino Fecha a calça Antropé que deixa o miguinho De fora Entra na ronda E rebola Revolando Sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola Molha a calça Toda hora De tanto se estregar De saia de corpo Baixo de barquinha De fora Entra na ronda E rebola Revolando Sem parar É gera, gera, geração Anos 60 Que quase se arrebenta De tanto se estregar Então requebra Esfrega Requebra Esfrega No cumpade Ele levanta E acende Acende O fogo da comar Então requebra Esfrega Requebra Esfrega No cumpade Ele levanta E acende Acende O fogo da comar E vai de frente Requebrando Esfregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Revexendo A cinturinha Sem deixar Cair no chão E vai de frente Requebrando Esfregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Revexendo A cinturinha Sem deixar Cair no chão Acende Luiz Fecha a calça São tropeco E deixa o briguinho De fora Entra na roda E rebola Rebolando Sem parar É gera Gera Geração Coca-Cola Mola a calça Toda hora De tanto Se estregar De saia De corpo Baixo De barriguinha De fora Entra na roda E rebola Rebolando Sem parar É gera Gera Geração Anos 60 Que quase Se arrebenta De tanto Se estregar Então Requebra Esfrega Requebra Esfrega No cumpade Ele levanta E acende Acende O fogo da comar Então Requebra Esfrega Requebra Esfrega No cumpade Ele levanta E acende O fogo da comar E vai de frente Requebrando Esfregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Remexendo A cinturinha Sem deixar Cair no chão E vai de frente Requebrando Esfregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Remexendo A cinturinha Sem deixar Cair no chão O que é isso? Vai Nunca mais Eu quero pensar Em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não Hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai Fran! Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei no final Eu só me dou mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei E o final É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai crescer Meu anjo Vai, foi demais Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Já sei o final Eu só me dou O mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual É sempre igual O amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Me ensinando Me ensinando a viver Me ensinando a viver Com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Só vai trazer Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Pra quem fingir que sofre Eu sei o final Eu sei que não No fundo Você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito Assim porque estou no deserto Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Me livrar de tanto amor Esquecer o seu amor Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Esquecer o seu amor Baby, não consigo Esquecer o seu amor Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Esquecer o seu amor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume Da minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor Eu morro de amor por ela Ela vem aí Ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Pra quem sorriu Pra quem sorriu Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor por ela Ela vem aí Dia nem morro de amor Noite fria, madrugada Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor Sou o primeiro homem na lua Fazendo o que ninguém já fez Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na rua Amando pela décima vez Sou apenas Um ser humano Que precisa sonhar Antes de trabalhar O que será Será Quem viver Verá Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil Nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será Será Quem viver Verá O que será É uma noite É uma noite que não se acaba Onde toda estrela É você Vinte e quatro horas por dia Um céu Um céu Que já não cabe em mim Um céu Que já não cabe em mim Juntos Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil Nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será O que será Quem viver Verá O que será Será Quem viver Verá O que será Será Quem viver Verá O que será Quem viver Quem viver Verá Quem viver Verá Eu me rendo Você me pegou Seu amor De mim Não sai É demais A minha dor Se hoje Se hoje estou a seus pés E fugir não dá mais Essa paixão Me machucou Dentro de mim Um grande amor Ficou Meu coração Você feriu Me enfeitiço De amor Depois subiu Eu tentei Quis evitar Mas não deu Eu me entreguei Uma noite Nada mais Eu te amei Eu te amei E me apaixonei Essa paixão Me machucou Dentro de mim Um grande amor ficou Meu coração Você feriu Me enfeitiço De amor Depois sumiu Diga por Deus Onde foi que eu errei Eu te amei A saudade faz Eu te amei 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 Eu desfaço Fimjo estar contente Tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho É pressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo, eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração é saudade demais A impedição me deu tanto pra sofrer A coração tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Travei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Quanto mais eu penso o tempo passa Mas aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço, finge estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar A coração é saudade demais A coração é saudade demais A impedição me deu tanto pra sofrer A coração tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Travei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Travei seu nome com as letras da paixão Estatuagem de amor no coração Coração Muito bom, muito bom Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa de cabeça Que ebriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Ó o rap Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Doida pra matar serpente Doida pra matar a gente A saudade é o meu Saudade é tempestade no deserto Mata igual um tiro certo Se não tem amor por perto Lucora Saudade é uma doença matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta e embriago o coração A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, risa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, risa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, risa na bola e não vê A gente se entrega, risa na bola e não vê E disseram que ela foi vista com outro No fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando em amor Fuscão preto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Buscão preto Com o céu ou com o maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, é mentira Se for verdade, me esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando em amor Fuscão preto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o céu ou com o maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar O que é que é isso, hein? Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me inscreva sem demora Que eu tô louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura Chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade E de peixe, né? E de peixe não é fato, não É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Vou encher nosso negócio aqui Oh, vida amargura Quanta dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Oh, vida amargura Oh, vida amargura Quanta dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse Fico de fogo E saio zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Oh, vida amargura Quanta dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse Fico de fogo E saio zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Oh, vida amargura Quanta dor que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Oh, vida amargura Oh, vida amargura Oh, vida amargurada O andador que sinto Neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Obrigado Obrigado Aô, Leonardo A noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em Campinas Na Via Anhanguera Já estou vendo ao longe A linda e doce ribeirão Toda iluminada Feito do céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Grudada como faz Na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Em Tubiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu vou Alô, Iago Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Segura, Goiânia Esses olhos reluzentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas é que valeu a pena Tanta correria Eu quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro Pela rodovia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Vejo Sandra Vejo Sinara Aqui na Rolive Bota a câmera E outra pessoa Que não pode mostrar Que eu botando Meu outro look aqui não Vixe, vou até ficar aqui No banquinho Esta noite Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor me mandasse Para apagar Todos os pecados meus Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Eu fiz sofrer Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Nesta noite Eu queria morrer Perdão 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 Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Essa é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero Por que Por que É Hoje é sexta-feira Dia de bebê morar Cair na gandaia Não ver a noite passar Sabato, cerveja, um churrasco E a galera me espera Desce uma, duas, três E quem ficar embriagar Paga seis Tapa na ressaca Pra curtir o domingão Um beijo na menina Pra não morrer de paixão No bar da esquina A galera me espera E já era E na segunda-feira Continua tudo igual É feriado nacional Brasileira, praia, futebol Badalação Samba, rock, rap Regue, forró e baião Moda sertaneja Pra dançar Arrasta pé Em festa de peão Só chove chuva de mulher Saiu agora! Direto da vaca Para, deixa dessa de querer ir pro Japão Miami, Nova York Você vai ficar na mão Pele bronzeada E esse jeito de cigano Só em latino-americano Lá não tem cachaça Feijoada e carnaval Tudo é tão sem graça E esse clima tropical Não tem igual Brasileira, praia, futebol Badalação Samba, rock, rap Regue, forró e baião Moda sertaneja Pra dançar Arrasta pé Em festa de peão Só chove chuva de mulher Brasileira, praia, futebol Badalação Samba, rock Regue, forró e baião Moda sertaneja Pra dançar Arrasta pé Em festa de peão Só chove chuva de mulher Em festa de peão Só chove chuva de mulher Prima Rony Ô, tem alguma coisa que... Ah, é uma chama aqui Amara que eu sobreviva até o final Que essa é pesada Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garante e reter Guardar essa esperança Não nem paraísos Descaminhos, precipícios Ao teu lado vejo Que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Quando vem a dona Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome Transmissão de pensamento Longe a tua casa Vejo a luz do quarto acesa Não tem nada Não tem nada Não tem nada que não vaze Que segure essa referência Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível demais Sensível demais Eu sou alguém que chora Eu sou alguém que chora Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Oh! Alô calcinha preta Você morrou na câmera Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Calcinha preta Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Eu sei que você quer mandar dancinha, vai Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me fere, me risca de amor Que pode, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo De repente você vem e diz Que esse amor tá por um triz E nada fiz pra não deixar Desabar por água abaixo Essa paixão E me acusa sem razão De enganar seu coração Pare, pense, tente, refletir Que você vai descobrir No seu espelho interior As imagens desse filme De emoções Os motivos e as razões Os conflitos desse amor Quero ver se nessa tela Cara a cara Eu e você Tem coragem de dizer Falando sério Que já não me ama Eu duvido que você Não tenha medo De me perder E não morra de saudade Do calor que tem A nossa cama Pensando bem Revolvi nessa vida Apague a luz Aperte o play E vente outra sessão O recomeço desse amor Sempre termina Um beijo de paixão Pare, pense, tente, refletir Que você vai descobrir No seu espelho interior Nas imagens desse filme De emoções Os motivos e as razões Dos conflitos desse amor Quero ver se nessa tela Quero ver se nessa tela Cara a cara Eu e você Tem coragem de dizer Falando sério Que já não me ama Eu duvido que você Não tenha medo De me perder Que não morra de saudade Que não morra de saudade Do calor que tem A nossa cama Pensando bem Revolvi nessa vida Apague a luz Aperte o play E vente outra sessão O recomeço desse amor Sempre termina Um beijo de paixão Quero ver se nessa tela Cara a cara Eu e você Tem coragem de dizer Falando sério Que já não me ama Eu duvido que você Não tenha medo De me perder Que não morra de saudade Do calor que tem A nossa cama Pensando bem Revolvi nessa vida Apague a luz Aperte o play E vente outra sessão O recomeço desse amor Sempre termina Um beijo de paixão Um beijo de paixão Ixi! Boa demais essa moda, né? Jean Giovanni é bom demais É, menina! Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de tração Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim Me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha que Pintamos de azul Aqui todas as paredes são azuis Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Apenas seu amor Que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Que lindo Nossa produção E gostei do azul na hora das paredes azuis, hein? Do jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Que bom Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana com ti Que tal, que tal Alô, Jordan Lopes Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo dá certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha Você não me engana Quem sabe a gente se encontra Porque a gente se ama Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana com ti Que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo dá certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom Do jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana com ti Que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Só mais um pouquinho Que bom, que bom Só mais dois Que bom, que bom Mais uma vez Que bom, que bom Mais um pouquinho Que bom, que bom Que bom, que bom Mais um pouquinho Que bom, que bom Na hora que ia acabar Você vai ser maravilhoso. Que bom! A noite passada você me ligou, a história era a mesma, não acreditei, o amor criou asas, você já passou, agora nem sei porque foi que te amei. A solidão outra vez te incomoda, você vem de volta buscando por mim, nenhuma palavra da sua boca, de novo me faz te amar tanto assim. Nada de antes comigo ficou, os sonhos que eu tinha deixei com você. Mentiras e brigas, que bom acabou, não lembre de novo, só quero esquecer. Jogue a chave debaixo da porta, que posso ouvir o som da sua voz. Sinto dizer, não me faz falta, apenas você tem saudade de nós. Quem eu amei também me amava com certeza, tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim. Quem eu amei, meu coração já não perdoa, sei que era outra pessoa, você não é mais assim. Nada de antes comigo ficou, os sonhos que eu tinha deixei com você. Mentiras e brigas, que bom acabou, não lembre de novo, só quero esquecer. Jogue a chave debaixo da porta, nem posso ouvir o som da sua voz. Sinto dizer, não me faz falta, apenas você tem saudade de nós. Quem eu amei também me amava com certeza, tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim. Quem eu amei também me amava com certeza, tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim. Quem eu amei também me amava com certeza, tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim. Quem eu amei, meu coração já não perdoa, sei que era outra pessoa, você não é mais assim. Quem eu amei também me amava com certeza, tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim. Quem eu amei também me amei também me amava com certeza, tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim. Você pegou no sono antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz pra você Tá sempre só na sua e a minha mente no ar Te conta todos os meus sonhos e ilusões Esquece que somos dois corações O dia que eu for embora, você vai sentir saudade O dia que eu for embora, você vai sentir saudade Você vai sentir saudade daquelas que a gente chora Alô mãe! O dia que eu for embora, você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade do dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade do dia que eu for embora Você vai sentir minha falta, pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho a dois, ficar sempre pra depois A viver sozinho a dois, ficar sempre pra depois Você se acostumou a ter amor sem ter que amar Por isso amor Por isso amor, o dia que eu for embora, você vai sentir saudade O dia que eu for embora, você vai sentir saudade Você vai sentir saudade do dia que eu for embora, você vai sentir saudade O dia que eu for embora, você vai sentir saudade O dia que eu for embora, você vai sentir saudade Você vai sentir saudade daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade do dia que eu for embora, você vai sentir saudade Você vai sentir saudade daquelas que a gente chora, você vai sentir saudade do dia que eu for embora Vai sentir saudade do dia que eu for embora Vai sentir saudade do dia que eu for embora Vai sentir saudade do dia que eu for embora, você vai sentir saudade do dia que eu for embora A famosa oração do curso, né? A famosa oração do curso, né? A famosa oração do curso, né? Deus, hoje eu vim aqui Pra falar de mim Meu coração Deus, veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus, tentei perdoar Me desabafar Minha solidão Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar No mesmo caminho Deus, ela me pegou Com suas mentiras Promessas de amor Deus, veja como estou Ela foi embora E agora voltou Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu gosto Outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo, me apaixonar Ela tem o dom Ela tem o dom de me fazer chorar Deus, tentei perdoar E desabafá E desabafar Minha solidão Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar O mesmo caminho Deus, ela me pegou Com suas mentiras As promessas de amor Deus, veja como estou Ela foi embora E agora voltou Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu gosto Outra vez eu sei que vai me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo, me apaixonar Ela tem o dom de me fazer chorar Ela tem o dom de me fazer chorar Ela tem o dom de me fazer chorar Já tô vendo meus fãs falando Postando lá no Twitter E colocando Ela tem o dom de me fazer chorar E postando a minha foto Aqui tem o dom Café, velho, sem graça, né? Amarelo Amarelo Você me amou E eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós Muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar Me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar Num sol de verão Você é desejo E eu sou paixão A sua pele Arde mais Uma braça Me leva ao chão Você me leva E eu deliro Os gemidos de emoção Você me quer de novo Eu sem pensar E eu te quero Muito mais Só pra mim Você me quer Você me faz Prazer sem ti Eu te quero de novo Eu te quero de novo Eu sem pensar Eu sem pensar Me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Na festa do amor Que lindo Não era essa escada Que era pra eu sentar Não é Henrique Eu tô aproveitando o cenário Daqui a pouco eu vou sentar na grama Mas eu tô com vontade mesmo É de sair correndo ali Na árvore É que tá bonita A iluminação lá Eu vou e não volto Nem mesmo que eu tenha Vou morrer de saudade Pare com isso Não tem cabimento Você me seguir É chato demais Na frente de amigos Você aproximar Com cara de anjo Perguntando pra mim Você vai demorar Sua atitude Se torna tão feia Pra você e pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Com ternura pediu Me leva pra casa Você vinha de lá Todo mundo Eu amo e odeio Mas ao mesmo tempo A mesma pessoa Amor Amor veja bem Como é que eu posso Continuar assim Você me faz falta Sem você comigo Não dá pra viver Porém há lugares Que eu preciso ir Sem levar você Sua atitude Se torna tão feia Pra você e pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Com ternura pediu Me leva pra casa Você vinha de lá Todo mundo Viu Beleza, bom demais, gente Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso O seu olhar Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama Sempre perdoa Por isso Vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não manda a morte? Sem esse amor Nada mais me importa A vida perde a razão Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama Sempre perdoa Fazer o que? Fazer o que, né, Cauê? Por isso Vou perdoar O frio da madrugada O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não manda a morte? Por que não manda a morte? Por que não manda a morte? Sem esse amor Nada mais me importa A vida perde a razão O frio da madrugada O frio da madrugada O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não manda a morte? Sem esse amor Nada mais me importa A vida perde a razão Nada mais me importa A vida perde a razão Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou de amor Ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela chorou de amor E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Esse eu vou até virar um aqui E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual Um pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriague, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrando pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O frio do meu rosto é tão feliz O frio do meu rosto é feito temporal O frio do meu rosto é feito temporal E nada é tão feliz e tudo é tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrando pela espera de te ver voltar Sofrando pela espera de te ver voltar Não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti O frio do meu rosto é feito temporal O frio do meu corpo pergunta por ti E nada é mais difícil que viver sem ti Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando se passa o rei Eu já conheço o seu jeito Nosso romance é antigo Basta ligar os olhos e eu já sei Por que, o que e como você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez eu quero mais Um pouco de ciúme sempre vem Mas no primeiro beijo já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo vale mais do que você Por que, o que e como você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez E como na primeira vez eu quero mais Um pouco de ciúme sempre vem Mas no primeiro beijo já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar Você, meu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo vale mais do que você E nada nesse mundo vale mais do que você Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo vale mais do que você Que lindo! Quem não gosta de sertanejo, bom sujeito não é, viu? Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Ai, a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Ai, eu sonhei Ai, eu sonhei Nas noites claras Com seu amor Aproveita Eu vejo O mago Em minha dor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo não esqueço de te amar O tempo passa Ai, a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Pra ver se eu vejo O mago Em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Não esquece de voltar É nisso que dá Você sai do banho Sem roupa nenhuma Pra me provocar Me chama, vem cá Me chama, vem cá Eu vou excitado Pensando na transa Que pode rolar É nisso que dá Sou gato e sapato Fazendo de tudo Pra te agradar Mas você me dá Apenas um beijo Dizendo boa noite Vai se deitar Cansei Peguei De ser seu brinquedo Perdi o meu medo E vou te deixar Peguei Somente o que é meu Pois nada que é seu Vale a pena lembrar Vale a pena lembrar Deixei Deixei Um bilhete no espelho Escrito em vermelho Pra você lembrar Você não cuidou com carinho E o seu brinquedinho Acabou por quebrar É nisso que dá 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 Deixar Deixar Peguei Somente o que é meu Pois nada que é seu Vale a pena levar Vale a pena levar Deixar Deixei Um bilhete no espelho Escrito em vermelho Pra você lembrar Você não cuidou com carinho E o seu brinquedinho Acabou por quebrar É nisso que dá Cansei de esperar É nisso que dá Não dá pra voltar É nisso que dá Cansei de esperar É nisso que dá Não dá pra voltar A solidão Que dormiu comigo Não conseguiu O meu corpo Aquecer De madrugada Gritei Seu nome Chorando Sem perceber Mas a saudade Mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando Meu coração Morrendo Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras Da solidão Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com raiva De mim Tô sofrendo Feito louco E na minha Não faz assim Oh menino Oh menino Vai dar um beijo Pra todos os meus fã clubes Tá faltando a flor Tá sobrando Tá sobrando espinho Machucando Meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras Nas garras da solidão Vocês viram Tá doendo E sufoco E sufoco Meu amor Tá com raiva Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Assim Tô sofrendo Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim 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 Eu vou e não volto Nem mesmo que eu tenha Vou morrer de saudade Pare com isso Não tem cabimento Você me seguir É chato demais Na frente de amigos Você aproximar Com cara de anjo Perguntando pra mim Você vai demorar Sua atitude Se torna tão feia Pra você E pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Com ternura pediu Te leva pra casa Você vinha de lá Todo mundo vivo Eu amo e odeio Mas ao mesmo tempo A mesma pessoa Amor veja bem Como é que eu posso Continuar assim Você me faz falta Sem você comigo Não dá pra viver Porém há lugares Que eu preciso ir Sem levar Você vinha de lá Todo mundo vivo O que é isso? Esse povo tá animado Eu senti um... Diferente aí, viu? Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus enganos Faça a docinha vai Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Se vocês quiserem repetir A live toda Peça lá no Viva a Vida Calcinha preta Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Vocês tem que ver essa dancinha do Franco, gente O Franco tá sentindo a música aqui, ó Quais as armas que encontrar Quais as armas que encontrar Pra fazer seus enganos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Por muito tempo procurei Pra minha vida Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Senti meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi seus lindos olhos negros O brilho claro do luar E aí pinga! Senti meu corpo estremecer Senti meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Me ajuda a cantar essa dança A vida de amor eu te procuro Acuado e inseguro Eu não vivo sem você Claro, olha a solidão de frente Feito aberto, transparente Impossível te esquecer História básica de um grande amor Cúmplice de um caso de paixão Que complicou meu coração Arranha minha pele ainda ainda me dá Desfaz essa postura meio maquinar Se solta desse olhar enigmático Que o meu amor é sólido, é prático No amor não é preciso tanta mágica Se entrega e não seja assim tão lógica Você tomou meu coração tão rápido Que amar você já se tornou Mato Ávido de amor eu te procuro Acuado e inseguro Eu não vivo sem você Claro, olha a solidão de frente Feito aberto, transparente Impossível te esquecer História básica de um grande amor Cúmplice de um caso de paixão Que complicou meu coração Arranha minha pele ainda ainda que tá Desfaz essa postura meio maquinar Se solta desse olhar enigmático Que o meu amor é sólido, é prático No amor não é preciso tanta mágica Se entrega e não seja assim tão lógica Você tomou meu coração tão rápido Que amar você já se tornou Que amar você já se tornou Um hábito Arranha minha pele ainda ainda que tá Desfaz essa postura meio maquinar Se solta desse olhar enigmático Que o meu amor é sólido, é prático No amor não é preciso tanta mágica Se entrega e não seja assim tão lógica Você tomou meu coração tão rápido Que amar você já se tornou Um hábito Um hábito E aí